ião 4 no a p a E aí Gente, gente! E aí Mas tudo isso se deve, eu sou convido que eu estudiado do caso. A gente que não faz parte, projetar, parar, disparar. Eu sou um bom de brava taxa de janeiro. Quando é viver em campanha? Certo, 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 vai. Eu me chamo de la pena pela polícia. Velo? Fumo com uma merda de coisa que me falha, mas não é só para ver qualquer cunho. Onde vai? Frucão! Frucão! Fá de liberdade. Como é que faz? A gente vai ajudar na sua cidade A gente gruma firma com a etiqueta Nel senso que eu fiz com o teologia Da minha superfície esconderta Sto me passando persino i mici de colori per loro Se faccio musica spreco ali migliori Fico, discuto no paninho auricolário E cada vez que eu sento entrar Eu falo como um caleiro vivo Leggerme meu cuore e me meto in frigo Te lho apresa soltanto a dimontrare Essersi in frigo Le mani a cielo Se prima o poi Divino parte libertà Com'è che qua? Faccio musica da vendere la casa L'autopotere Per ripagarci tutte le guerriere Le ragioni non ci passano Le ragioni non ci passano Le ragioni non ci passano E non ci bevi i tre pd Normal? A ogni mia persona è ascolti Che ci crediate noi Unico che è spinto nei soldi You got you got you got me You got you got me Okay,ムisto te aveteui cincato Adesso le mani a cielo E gritate con noi Eu não vou te dar um bairro, não vou te dar um bairro, não vou te dar um bairro. Obrigado.